Seja bem-vindo ao canal Tosas Online. Toda semana uma dica sensacional para você de tosa, de banho, estética, tratamento, cuidados especiais e outras dicas bem legais que você vai receber aqui no Tosas Online. Uma tosa específica de uma raça que você tenha dúvida em algum detalhe, vai vir um especialista hoje para a gente falar a respeito, né? Então toda semana Tosas Online vai estar com um vídeo novo para você, para que você possa adquirir ainda mais conhecimentos, né? Veterinários também vai estar conosco aqui, dando algumas palestras, dando dicas muito importantes para o seu dia a dia no banho e tosa. Então fique ligado, fique no Tosas Online, toda semana um vídeo novo para você. Tosas Online, o seu canal de ajuda! Tchau!